Não, não é um videogame. Trata-se de uma poderosa ferramenta que a Mercedes-Benz apresentou durante a Lackbus 2022. É a realidade virtual a serviço da inovação e da fabricação de ônibus que traz, além de redução de custos, uma série de outras contribuições. Basicamente a realidade virtual, ela contribui com a gente porque ela consegue entrar nas lacunas das ferramentas de desenvolvimento que nós temos hoje em dia. A gente tem, normalmente utilizamos ferramentas, boas plataformas que cobrem e nos entregam muitas informações, mas a realidade virtual ela traz informações que nos faltam. O que seriam? Por exemplo, essa noção escalar, essa noção de imersão dentro do ambiente. Quando a gente, de repente, vai analisar, por exemplo, uma medida, eu falo para você um metro ou dois metros, que seja. Quando você está em um ambiente virtual, você tem a noção da proporção, a dificuldade de chegar a determinado ponto, que quando você está olhando simplesmente em uma tela, você não tem. Então, você perde isso. De repente, você tem a informação, ela é precisa, mas ela não te gera a sensação, conforto, a dificuldade. Então, a gente consegue complementar com essas informações dentro do processo de desenvolvimento e a gente consegue, com tudo isso, acelerar o nosso processo, o nosso dia a dia do trabalho, reduzindo o tempo e, consequentemente, alguns processos. O que significa isso para o futuro? Até onde isso vai chegar? Vai chegar a ponto de não precisar mais protótipos físicos ou não é isso? Hoje, a nossa linha não é eliminar protótipos, porque nós temos algumas limitações de validação. Existem validações que nós dependemos de peças físicas, componentes físicos. Isso não acaba. Mas a assertividade que você tem de adiantar modelos e que você evite loops de processo, que você, de repente, confeccione peças desnecessariamente, esse tipo de situação a gente visa evitar. Então, o compromisso é chegar a um ponto de inflexão, onde você consiga chegar a um protótipo no melhor tempo possível, dentro do melhor compromisso técnico. Em termos de custos, isso vai trazer grandes benefícios? Em termos de custos, isso viabiliza grandes feitos, eu imagino, para o futuro. Porque, à medida que você consegue ser assertivo, você diminui a quantidade de peças na fabricação, você consegue contribuir para a manufatura, para eles serem também assertivos com um conceito definido no processo de desenvolvimento, acertar os métodos e processos dentro da produção, da cadeia produtiva.